Aí o Diegão pegou as visões do jogo. Você viu, ô Diego, Gouveia, OHS dos Barulhos, ô pessoal, vocês flagraram o barato assim. Que você consegue ver tudo que acontece na vida dentro da quadra de basquete, mano. Pegaram, vocês estão conseguindo pegar a visão. Então assim, imagina a parada se quando o time do Golden State está jogando, não erra uma bola, eles vão detonando. Eu começo a perder, o time do Cleveland jogando uma bosta, uma bosta, uma bosta, uma bosta. O que que todo mundo faz? Ah, vamos começar de novo? O cara quer começar de novo. Porque tá tomando um pau. Ah, cansei de ver isso no videogame. O cara quer, não, não, vamos de novo, vamos de novo. Ah, porque deu tudo errado. Mano, a culpa é tua de tá despreparado, de tá vacilando. Sabe? Então assim, mano, põe isso. É a sua vida. Não dá pra começar de novo. Milo 0331 GIFT e atira um súbito Androx 005. Ciave de Vem 19 GIFT e sub-Zem Tchannel. Caralho, obrigado Milo. Ainda fortaleceu o Andy Rock venenoso com o sub, que do caralho. Então assim, ó. Então o barato que é o seguinte, mano, é assim, ó. Você não dá... Vai parecer loucura, mas vocês vão entender. Não dá pra começar de novo. Mas você pode fazer diferente. Entendeu? Então é assim, mano. Aquele sentimento já vem batendo. Porra, tá dando tudo errado. Tá tudo uma merda. Sabe? O time deles não erra. Eles são bons pra caralho. Põe isso você na sua vida. Em desvantagem com tudo. Vendo todo mundo voar e você tá todo fodido. Sabe? Sorra, todo mundo lá, felizão, os trampos baratos e você tá todo tomando no cu. Você fala, caralho. Sabe? Aí você tem a opção de ficar com o sentimento de merda, triste. Achando que tá tudo contra você. Que o mundo é contra você. Que tá tudo lá caído, zoado, fodido. E ficar alimentando esse sentimento. Atraindo mais coisa ruim pra você. Começa a ver mais ainda a vida dos outros sem olhar a sua. E vai trazendo essa bosta pra sua vida que depois você não consegue sair. É o que eu chamo pra galera da antena de merda. Você vira uma antena de bosta atraindo tudo que é merda pra sua vida. Então eu falo, para com essa porra. Para agora com essa... Então eu falo, como é que eu vou fazer? Agora. Não, mano. Tá tudo uma bota. Ah, é o que tem. É o que tem. Então o que nós vamos fazer? Vamos começar a fazer uns baratos aí pra poder ir lá. Então o que nós vamos fazer? Vamos pôr coisas que me põem um sorriso no rosto. Vamos fazer umas fitas. Então é isso. Porra, mano. Eu vou colar lá na live. Opa, fez um barato. Colou na live. Quando sair da live, vou lavar a louça. Vou ajudar alguém de casa. Vou arrumar meu armário. Vou ler um livro. Eu estou dizendo agora ao longo do seu dia. Vou pro trampo. Vou arrumar outro trampo. Eu vou começar a fazer as coisas e me ocupar. E você lembra? Por isso que eu falo que a parte espiritual é tão crucial. Porque você vai começar a se envolver nessa parte, vai começar a focar no divino, a aflorar isso que tem aqui dentro de você, vai ouvir umas palavras do caralho que te põem no momento do negócio, vai tomar um passe, vai na missa, vai aonde você quiser. Mas você começou um processo. Aí não para. Tá tudo uma merda. Vai continuar uma merda. Mas você não para. Você começou um processo. Obrigado, relaxado. Sem palavras, mano. Então assim, você começou um processo. Então ainda, mas está dando tudo errado. Foda-se. Já estava tudo uma bosta. Foda-se. Comecei o barato. Eu comecei. Agora eu estou focado em mim. E estou focado em mim. Aí você vê igual o Cleveland. Aí você vai fazendo. Vai fazendo a parada. Vai competindo. Vai competindo. Vai competindo. Vai competindo. De repente acontece uma coisa legal. Você fala, opa. Aí vai dar tudo merda. Não tem problema. Nós já estamos acostumados com a bosta. Nós já estamos. Então vamos indo. Vamos indo. Vamos fazendo por onde. De repente dá duas coisas da hora. Aí dá três. Aí vai. De repente quando você vê. Você já está começando a curtir. Você está fazendo os baratos foda. Você está se melhorando. Em outras palavras. Você treinando. Você praticando. E quando você curtir o processo. Essa aí já era. Aí você começa a gostar. Mesmo o time ganhando ou perdendo. Você já fala. Opa. Mas eu estou melhorando. Estou melhorando. Estou melhorando. E quando vacila. Você já tomou o jogo. Tomamos o jogo do Golden State. Só porque não desistiu. E não ficou com essa atitude de bosta. Está ligado? Porra, mano. Até por isso que nós estamos fazendo as lives aqui diariamente. Para a gente se lembrar desse sentimento. Todo dia. Porque a gente esquece. E esquece. Então o segredo da parada. Está sempre relembrando. É aí onde entra toda a parte espiritual. Toda a parte do treino. Da repetição. Tem que fazer. Não é tem. Ninguém tem que fazer nada. Mas é necessário fazer o barato. Né? Todo dia. Muito foda. Né, mano? Foda.